Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória do dia. O dia vai amanhecendo, nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes, alegra o seu coração, erga sua cabeça, a tua história não termina assim, Deus está no controle de tudo, esta luta vai passar, você vai vencer esta batalha, você não pode desistir agora, Desistir não é solução para os teus problemas, coloque a sua fé, a sua confiança em Deus, pois é manhã de bênçãos e de milagres, a presença do Deus da Bíblia, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração, antes de estar orando por você e por sua família. Uma palavra direcionada por Deus, mas antes de meditarmos na palavra deste dia, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho das notificações clicando em todos, deixe o seu joinha e o like para fortalecer o canal, e escreva o seu nome, o seu pedido de oração, o nome de sua família nos comentários abaixo, também escreva a palavra profética, Palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias, a presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra deste dia, Salmos 30, versos de número 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor colocou esta palavra no meu coração neste dia, e Ele te trouxe até aqui, foi Deus quem conduziu você até aqui para falar com você. Esta palavra é para você que está sentindo uma tristeza no seu coração, um vazio na alma, você já fez de tudo e até agora não entendeu o porquê você está passando por tudo isso. Tem momentos que você tenta se demonstrar forte, tem momentos que você tenta demonstrar um sorriso no rosto, tem momentos que você tenta demonstrar alegria, mas a sua alma está chorando. Você sorriso no rosto, você sorriso no rosto, tem momentos que você tenta demonstrar um sorriso no rosto, tem momentos que você tenta demonstrar um sorriso no rosto. Você sorri por fora, mas por dentro chora. Você se alegra por fora, mostrando impressão, mas por dentro, você está triste. Devido às lutas, devido aos problemas, muitas coisas aconteceram. E você se sente diante de uma batalha que, na ótica humana, parece que não tem como vencer. As tuas forças estão se acabando. Você tem clamado a Deus, você tem buscado a Deus. Mas ainda, a sua vitória não chegou por completo. A palavra desse dia é para você. Essa tristeza não é para sempre. Este aperto no seu coração não é para sempre. Tem momentos que nos sentimos tristes, até mesmo sem saber qual é o motivo e qual é a razão. Mas Deus te trouxe até aqui neste dia para te dizer, minha filha, não temas. Meu filho, não temas. Estou vendo o teu sofrimento. O Senhor diz que está vendo a tua aflição. Ele tem visto as tuas lágrimas. Ele sabe de tudo que você está enfrentando. E Ele não vai te deixar sozinha. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te desamparar. Sim, é com você mesmo que o Senhor está falando. A palavra desse dia é para você. Deus te trouxe até aqui, nesta manhã, neste dia, para te dizer que hoje mesmo Ele está convertendo essa tristeza em alegria. você vai voltar a sorrir de novo. Você vai se alegrar de novo. Tem vitória chegando para a tua vida. Deus vai te surpreender. Esta palavra é poderosa. É com você que o Senhor está falando nesta manhã. O dia vai chegando. Tu tem exclamado a Deus. Tu tem pedido a Ele uma resposta. E Ele te disse através da palavra. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Não foi uma noite fácil que você enfrentou. Foi uma noite inclaro. Você não conseguiu dormir. A preocupação bateu a porta do teu coração. Você clamou. Você buscou. Você pediu a Deus. E disse Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso de uma resposta. Eu estou sem força, Senhor. Estou fraco. Estou fraca. Socorre-me, Deus. E o Senhor reservou este dia, esta manhã. para falar com você. É com você que o Senhor está falando. Ele te diz o choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. É manhã de bênçãos. É manhã de resposta de Deus para a tua vida. Alegra o teu coração. Erga a tua cabeça. Você não está sozinha diante desta batalha. Deus está cuidando de todos os detalhes. Mantenha-se firme. Mantenha-se fiel a Deus. Mantenha a sua fidelidade com Deus. Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Ele vai prover na sua vida. Você não vai desistir. Você não vai parar. Você não vai baixar a cabeça. Deus vai te renovar agora. É uma presença do Espírito Santo de Deus nesta manhã que começa a te envolver agora. você pode sentir sobre a sua vida agora. Essa presença gloriosa. É a presença do Espírito Santo de Deus. Dizendo eu estou aqui minha filha. Eu te abraço minha filha. Eu cuido de você meu filho. Eu te sustento. Eu sou teu amparo. Eu sou a alegria que você tanto precisa para sobreviver. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus. Receba a presença dele sobre a sua vida. E seja abençoado. Seja abençoada neste dia. Seja vitorioso. Seja vitoriosa neste dia. É manhã de milagres. É manhã de bênçãos. Porque hoje Deus está convertendo toda a tristeza em alegria. essa tristeza vai sair agora. Este vazio vai ser preenchido pela presença de Deus. Alegre o seu coração. Você crê nesta palavra? Então escreva. O choro durou uma noite. Mas a alegria chegou pelo amanhecer. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Diante da Tua presença nós clamamos agora. Apresento, Senhor, a todas estas vidas as causas que são apresentadas ao Senhor. Corações aflitos, angustiados. diante das batalhas da vida. Senhor, visita cada um agora, Pai. Com Teu poder, com a Tua presença. Derramando do Teu renovo, do Teu fortalecimento. Alegrando os corações. Vá de encontro, ó Deus, os Teus filhos. A Tuas filhas que clamam. Eu apresento, Senhor, agora todos os pedidos de oração. Senhor, visita a Carol Santos neste momento. Ó Deus da Bíblia, alegra o coração da Tua filha. Traz alegria, Senhor. O Teu renovo, o Teu fortalecimento. Porque o Senhor tem cuidado de todos os detalhes na vida da Tua filha. Ela é um milagre nas Tuas mãos, ó Deus. E nós intercedemos agora pela vitória da Carol Santos. abençoa o Guilherme, Senhor. O Davi. Abençoa o Edivaldo. Abençoa a Beliene Santos. Isso da família é Tua, Senhor. Dá vitória, fortalece. Alegra o coração dos Teus filhos. Senhor, abençoa a Analécia Araújo e família. A Ivanilda Cavalcante. A Edmilza Braga. A Maria Aparecida. Deus da Bíblia. Abençoa a Maria da Luz. Abençoa Marina Oliveira e família. Deus da Bíblia. Abençoa o Rick. Abençoa a família do Rick, Senhor. Dá vitória ao Teu filho. Ó Deus Todo-Poderoso. Abençoa a Patrícia, o Alex, o Samuel, a Cleusa Maria e o Tadeu. Ó Deus de Livramento. Abençoa a Maria Silva. A Maria do Amparo Pereira. A Benedita, o Antônio, o João Vitor. Abençoa a Solange, Senhor. Profetizamos os Teus milagres agora. Sobre a vida dos que clamam. Dos que buscam Tua presença. Ó Deus, que todos estes pedidos de oração. Todas essas vidas que estão clamando agora. Sejam abençoadas. Derrama, Senhor, da Tua presença. Eu profetizo Teus milagres. Sobre todas essas vidas agora. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça. Que palavra mais oração. O resultado é vitória. Amém.